Com a glória que há de vir Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Eu não sou daqui, pra casa voltarei Ele vem me buscar e com ele eu irei Jesus, o Messias, o Messias a matar Ele vem me buscar Jesus